Bom dia, meu povo! E aí, como é que tá vocês? Meus inscrividos e minhas inscrividas, eu sou Fábio Viana e você está no canal Pessoas Atuais, não fica velho. Aqui a gente tem os vídeos de música, tem o vídeo de plantas, né? Que aqui tá feira das plantas, é só você pesquisar. E hoje é o nosso projeto empresário e vendedores 365. Pessoa pra você deixar o like desde já pra você não esquecer, você que é inscrito. Se você não for inscrito, se inscreva pra você conhecer o nosso trabalho, né? E aliás, a pessoa atual não fica velha, toda pessoa que deixa de aprender ela fica velha. E hoje, gente, eu vou abordar um assunto que tá sendo recente, que é o assunto das eleições, né? A gente passou por um período eleitoral, muitas cidades já passaram, outras ainda continuam por causa do segundo turno, né? Na questão de Itaubaté vai ter segundo turno, que é a cidade que eu morro. E a capital, São Paulo também, né? Que é uma das maiores metrópoles do país, ou talvez do mundo. Mas aqui, gente, o que eu quero falar, e vou falar pra vocês, é você pesquisar sobre os candidatos que ganhou na sua cidade. Começa hoje, né? Porque você tem quatro anos pra todo esse povo, certo? Começa a pesquisar o que ele vai fazer, o que ele é bom, o que tava ruim, o que melhorou e o que não teve diferença. Porque o que eu vi, gente, isso é pesquisa com colegas meus, algumas pessoas até que estudou comigo. Não sabia em quem votasse. Gente, você tem quatro anos pra analisar isso. Falar que não tem tempo, eu até falo que é mentira do camarada. Porque quase todo mundo hoje, 99,1% da população tá com o celular na mão. Então tem como pesquisar, e tudo hoje tem no Google, tem na internet, você pode pesquisar. Então entrou um candidato pra sua cidade, que seja reeleito, ou que é o primeiro mandato, você tem que pesquisar. Tá bom, gente? Se inscreva até de repente. Pois bem, galera, tive que dar uma parada. Continuando, você tem que pesquisar, sabe por quê? Porque você tem quatro anos pra atuar esse povo, galera. E às vezes a gente não pesquisa, não sabe. Aí a pessoa vem e fala, ah, meu projeto não, isso aqui não. Projeto é arquiteto que faz, projeto de casa, de construção de prédio, casa-terra e tudo mais. Só que o político, ele é um representante, eu falo até brincando no outro político, é um serviçal do povo. Porque ele tem que trabalhar pro povo, representar a sua cidade, seu município, sua família. Então a gente tem que sempre pesquisar. Porque, igual eu falei, teve colegas meus, algumas pessoas até que estudou comigo. E não sabia em quem votar. Gente, você tem quatro anos pra fazer isso, pelo amor de Deus. Senão a gente vai ficar cada vez à mercê desse povo. E tipo, vai lá, fala uma coisa bonita, você vota. Gasta seu tempo. Muitas pessoas deslocam de outras cidades pra poder votar. E a pessoa não faz nada. É simplesmente porque as pessoas não pesquisam. Tem gente que fala, ah, o cara contratou um artista tal pra fazer uma festa. Ah, e a saúde tá ruim, tá contratando um artista de milhões de reais pra poder fazer. Cara, vem dinheiro. Vou até chegar perto da cama. Vem dinheiro, vem verba pra esportes, pra cultura da cidade, pra saúde. Tudo é um separado do outro. Não é a mesma verba pra tudo. Se o cara não fazer festa pra cidade, não cuida da saúde, ele tá embolsando o dinheiro. E não vem falar comigo que não. É que as pessoas não pesquisam. Se o cara contratou um artista de não sei quantos mil reais, não sei o quê. Beleza, ele tá usando o dinheiro da arte. Agora, se você acha ruim, o cara não contrata, ele vai gastar o dinheiro. Porque não, vem verba pra saúde, pro esporte, que nem eu falei. Vem pra cultura, que é no caso de contratar artista, investir nessas coisas da cidade. Saneamento básico. Tudo vem. Só que se a gente focar só em nenhum, os outros vão passar. Então, a gente tem quatro anos pra pesquisar. Porque você paga, igual eu falo, tem gente que confunda as coisas de que é público. Acha que é pra uma pessoa só, não. Público é pra todo mundo. Porque você paga IPTU, volto a falar, você paga IPVA de carro, você paga pedágio, você paga tudo. E tudo isso vem pago essas escolas públicas. Tudo vem descontado isso daí. É o imposto que você paga. O SUS, por exemplo, é de graça. Não, o SUS não é de graça. O SUS é pago e caro por todos os brasileiros que tem seus impostos em dias, IPTU e tudo mais. Então, a gente tem que analisar bem isso. E eu não posso também me privar de ganhar mais dinheiro, de investir mais, porque, tipo, eu tenho um benefício X, eu vou perder. Não, cara, se eu vou ganhar mais dinheiro, eu vou me tornar a pessoa melhor, eu não vou me agarrar o que eu tenho aqui agora, por exemplo. Não é o que me trouxe aqui que vai me levar daqui pra frente. Eu quero muito e vou continuar fazendo esses vídeos pra incentivar a galera, principalmente os jovens. Pesquisa, galera. Eu sei que, às vezes, a gente fica vendo as fotos de fulano, de cicrano, e acaba deixando as coisas que são prioridade na nossa vida. A gente vai ver muitas coisas, histórias, não sei de quem, o artista, tal. Isso é legal ver. Eu também vejo, eu faço vídeo de artista, só que o principal, a gente tem que ver a nossa cidade, quem vai representar e qual que é o trabalho da pessoa. Não projeto. Não confunda projeto com trabalho. Projeto é uma coisa que você começa a ser... Projeto, a gente estuda. É um desenho que você faz ali. Agora, se você vai fazer aquilo, já é outros clientes. É igual o arquiteto que faz o projeto ali de uma casa, aí o cara que contratou. Se quiser fazer daquele jeito, não pode contratar. O político não pode apresentar só projeto. Ele tem que apresentar trabalho, benfeitorias pra cidade, município. É assim que funciona a política, entendeu, galera? Até de repente, se inscreva no canal. Esse é o conteúdo do empresário e vendedor do Srinê Cic. Então, eu fiz essa pequena palestra, essa pequena videoaula, que é pra vocês entenderem mesmo, galera. Porque a gente não pode ficar na mão desse pessoal, tipo, elegendo pessoas pra roubar a gente, que literalmente tá acontecendo isso. É tirar seus direitos, essas coisas. Então, é isso que eu tô falando pra vocês. E até de repente, se inscreva no canal. Espero vocês no próximo conteúdo. E pessoal atual, não fica velho. Eu sou o Fábio Viola, galera. Até de repente.